Oi, Fibazada! Tudo bom com vocês? Gente, oi! Se o Seis não tiver boa, minha querida, minha amiga dona de casa que me assiste todo santo dia que quando cai a internet trepa no muro do vizinho pra pegar sinal Hoje eu vim aqui pra nós testar uma receita, mas uma receita que, olha, é perigosa, fubá Perigoso de não dar certo Gastava de medo, mas eu acho que não dá certo, sim Vai, parece uma maravilha, oi, cara, não brinca, não sei se vai ficar desse tipo Que é um bolo de milho com requeijão Não dói, chega a aguar a boca da gente, né? Bolo de milho com requeijão, gente do céu Tá certo que é requeijão, não é coisa tão barata assim, né? Mas com o friozinho que tá, gente do céu, uma vez na vida, na morte, a gente tem que experimentar Olha, chega a aguar a boca de novo A pessoa que é lombrigueta não adianta, né? Que eu não sei, eu sei, querida, mas eu tenho lombriga peluda dentro do meu buço Aquela não briga que quando eu penso em fazer uma coisa gostosa, ela já tá ali, ó É um criame, meu Deus do céu Então eu vim aqui pra testar essa receita de requeijão, de requeijão, não, de bolo de milho com requeijão E parece que fica delicioso mesmo Se ficar igual da mulher, olha, eu vou ser bem sincero pra vocês Vai chegar a juntar a vizinha ali na porta de casa Vou ter que passar veneno na calçada Pra dar uma tch, tch, né? Antes de fazer essa receita, então, fubá, se inscreva no canal Eu vou ficar muito feliz de se inscrever, ficar muito agradecido Porque tem gente que assiste e assiste de clandestino Não custa, não vai cair o dedo, não vai cair sua unha se inscrever aí Pelo amor de Deus, vai cair sua unha se colocar seu nome na boca de sapo Se não sabe que eu sou capaz de se inscrever Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês Mais vídeo e receita, olha, sua vida vai ser uma delícia, querido Vai se fazer comercial da delícia cremosa Aperte o sininho também pro YouTube pra avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos fazer essa receita, fubá Bom, primeiro de tudo, aqui na minha ficha Nós vamos precisar de uma lata de milho, deixa eu pegar aqui Vamos abrir aqui, ó Você juntou água na sua boca agora? Porque você deve ter parentesco com galinha, alguma coisa assim que come milho, sabe? Vamos abrir bem aberto aqui, fubá Esse aqui, quem lembra, veio no vídeo de abrindo as coisas da China, né? Louco de bom esse abridor aqui, fubá do céu Nunca mais quero saber de outro, a não ser que seja um elétrico, porque isso daqui é um exercício físico Isso aqui que você começa abrindo que nem a Deussi Gonçalves, você termina que nem a Solange Frazão, lembra dela? Muito importante o que a mulher falou, deixa eu pegar a paninha aqui Pra nós arrancar o cardo, é só o milho, fubá O cardo, mas não precisa, então eu vou colocar aqui na bica, aqui por debaixo da pia Tem que escorrer bem Depois de escorrido, você pega o seu liquidificador E põe aqui o milho também, ó Olha, caiu no milho tudo que eu tenho lado É, meu Deus do céu Eu falo que tem gente que tem parentesco com galinha As cacarejadeiras, as carizosas desse outro lado aí, né? Que não pode ver milho e já água a boca Inclusive eu Vamos usar também a mesma lata aqui É bom que esses negócios, a medida que a lata aqui não suja vazia, né? Deixa eu ver Uma lata de leite, deixa eu pegar aqui Isso aqui é um leite de agora com as vacas na época do frio Elas tiram férias lá em Dubai, que é mais quente Elas passeiam no shopping Elas compram coisa pra pôr na crina delas Elas passam esmalte na unha Elas passam na frente da loja E se não tiver ouro, elas saem mugindo E mugindo o nome feio ainda Daí no final da tarde, elas sentam no sofá Assistem a novela das seis Enquanto o homem vem tirando o leite dela Ela fala assim, ó Me pega a mão gelada na minha teta Que eu não tô boa hoje Vou colocar aqui, ó Uma lata de leite Vamos precisar também Uma lata de açúcar Dessa mesma lata aqui Comprei lá no mercado também Açúcar Santa Isabel Já é nome de santa Pra ver se abençoa Pra ver se bolo dá certo Deixa eu colocar aqui também Uma xícara de açúcar É bom com açúcar É novo? Não tem perigo de vir com a formiga, né? Que é o fim do mundo Você começar a comprar açúcar Ele já vem junto com a formiga Vai virar uma sociedade Imagina, açúcar saúva Aquelas bundonas enormes Parece que o jabuticaba Em cima do seu açúcar Põe aqui também Vamos precisar fubar? Cadê? Meia lata de óleo Que é pra ajudar A dar uma escorregada na tripa, né? Então vai medindo pro zóio aqui mesmo, ó Meia lata Aí o zóio, ó Eu falo que o zóio tá caríssimo Não que o zóio não esteja, né? Imagina, ainda mais fosse comprar um azul Da pôr da xuxa Tem que deixar uma perna sua Pra levar o zóio pra casa Um rim ou alguma coisa Então, mas voltando O óleo tá caro Não, gente do céu O que será que aconteceu? Não consigo identificar com o óleo Ficou caríssimo desse jeito Quer dizer, a pessoa que vive com a testa oleosa Com a cara engraxada É uma pessoa mais valorizada Então o dia que você quiser conquistar um homem Você pega num dia bem calor Você frita uma coxinha Frita alguma coisa na beira do fogão Espera a sua cara tá bem gordurosa Põe um biquíni Você olha pro homem e fala assim Toda comida merece um grande óleo Sóia Ai, que baixaria Você lembra desse comercial? Deixa eu voltar aqui Ah, vamos pôr aqui três ovos também, fubá Meu Deus, vocês estão muito conversadeiros a pôr demais hoje Hoje tá que tá Isso aqui é ovo de galinha invejosa Que ela não conforma da vaca passear pra Dubai Passear de avião Passear pra tudo quanto é canto E o melhor passeio que a galinha tem É no caminhão do ovo Vai pra lá, vai pra cá Botando o ovo Tá magra de tanto botar E o dono do caminhão não dá valor pra ela Ela bota ovo na força do ódio Cada ovo é um grito que ela dá Porque ela não aguenta mais a vida Ela quer ser valorizada Deixa eu ver se me caiu casca Não caiu Vamos colocar aqui também, fubá Uma pitada de sal Que eu já não entendi Por que que a mulher mandou colocar uma pitada de sal Mas vamos pegar uma pitada aqui Que é um sal rosa do Himalaia, querido Extraído pelos Himalaianos com a unha Que a hora que eles estão com ódio Eles metem a unha na montanha e arranham Unha na montanha arranham Unha na montanha arranham A hora que vai ver sai isso daqui, ó Que vem do pano Por isso que já vem mais ou menos temperado É porque sai debaixo da unha da pessoa E vamos precisar também, fubá De quatro cuias de requeijão É agora que a carteira da gente chega e manda berra Porque requeijão tá caro, né fubá Mas eu falei assim Nossa, eu nunca comi um bolo desse Então vai Uma cuia Será que é requeijão isso mesmo? Não tá cremoso? Tá Requeijão endurecido Uma cuia Duas cuia Três cuia Tá empinhando pra fora Ai meu Deus Não vou perder nada Imagina Quatro cuia, fubá Põe aqui o requeijão também A gente que é pobre põe as coisas com dor no coração, né Meu Deus Esse bolo tem que dar certo Gente do céu Se não der certo Eu sou capaz de comer o bolo do jeito que ele der Massadeira é tudo, querido Agora, fubá Vamos bater Vou pegar aqui meu liquidificador Isso aqui é um liquidificador turbo Que ele tem quatro velocidades A velocidade baixa A velocidade vai parando A velocidade fedendo barata E a velocidade pegando o fogo do liquidificador Então tem que tomar cuidado A mulher falou que é pra bater Bem batidinho, fubá Por uns três minutos Então bata Meu Deus do céu Quase caiu o liquidificador, seu Jesus Se você tiver um liquidificador rebelde que nem o meu Bata segurando ou passa o cadeado nele Agora, fubá Você vai passar pra outra vazia Eu não gosto quando tem que passar pra outra vazia Que é uma coisa mais pra lavar, né Vou colocar aqui, ó Passa pra outra vazia Vou colocar água aqui Porque depois eu não limpo esse negócio Pra ele nem por um rebento Não deixar aqui aguado, né Agora eu vou pegar uma farinha de cuscuz E vamos colocar também uma lata dessa farinha de cuscuz Fartou um pouquinho ainda Deixa eu abrir ali Porque senão a aveia não dá certo Eu conheço que vocês são muito mudadeira de receita demais Isso aqui é cuscuz que vocês mandaram pra mim ainda Pensar que na minha cidade não tem, né Mas daí vocês mandaram Eu tô fazendo, eu tô comendo Tá uma maravilha Minha vida é outra hoje em dia Cuscuz é vida Eu adoro cuscuz Bater bem aqui pra sair tudo o ingrediente Que não caiu do céu, né E hoje em dia não tá caindo do céu Mas nem cocô de pomba Que é a espombanda ressecada Vamos colocar um pacotinho de coco ralado Na verdade na receita da mulher Ela falou que é pra eu colocar um pacotinho de coco de 100 gramas Mas eu peguei o errado no mercado Então vai esse mesmo Vai o que tiver aqui, fubá Mas é 100 gramas na casa dos seis O que eu tô usando aqui, ó É coco úmido e adoçado, tá escrito Mas acho que pode ser qualquer coco Porque ela não falou Cada um se vale com o coco que tem Ai, não é coisa que mexe E mexa, fubá Será que vai dar certo? Tá uma água, tá um mijo Como fala aqui, ó O preparo Meu Deus, tomara que dê certo Mexa bem Agora é só dar uma misturada, fubá Ai, meu Deus Espinguelou de novo O fuê Pior que derrubado Ah, vai coisa de espinguelado mesmo Só se levar lá na oficina mecânica Pra soldar aqui Não tá parando mais Vai ser a terceira vez que eu arrumo Tomara que funcione essa receita Eu tô nervoso Tô com medo de perder o ingrediente O que é isso aqui? Uma barata? Negócio preto, passou pro meio ali Ai, tomara que seja coco Porque ela já afundou Negocinho assim, ó Não há de ser nada Se Deus abençoar, vai no pedaço da visita E agora, por último A mulher falou que é pra colocar aqui Uma tampinha de pó royal Pode ser um pó royal de qualquer marca, fubá Mas precisa pôr pra ajudar a crescer Então põe aqui A única coisa que cresce sem fermento é dívida, né? E olha como cresce E mexa também Misture, fubá Misture Deixa eu ir a beia aqui Ver se não esqueci nenhum ingrediente Porque às vezes você fica essa falação comigo A hora que vai ver Tá fartando o ingrediente principal Que é a minha vergonha na cara, né? Bom, depois de mexido O forno já tem que tá pré-aquecendo lá O meu já tá pegando fogo, querido Abra a porta assim A mesma coisa da boca da mula sem cabeça Só labareda Vamos pegar aqui a assadeira Passar um pouquinho de óleo Só pra dar uma engraxada Que a mulher falou que isso daqui Diz que não precisa nem untar É só eu fazer isso aqui que ela tá fazendo, ó Mas como que eu não acredito nessas mulheres Eu vou untar sim Horrassa pra mim Tem a tarde a mulher da internet Os outros aqui, ó Farinha de trigo Araponga Se não der certo, você grita Que nem a Araponga Já viu o grito da Araponga? Já que apartiu a ouvida dele Você olha pra ela, olha pra você Você olha pra ela, faz assim, ó A pessoa que tem um vizinho que tem Araponga A pessoa tem ódio do vizinho Se você for um vizinho que tem Araponga Você pode ter certeza que os seus vizinhos Tem ódio do C Bom, fubá Fez isso? Vamos jogar a massa aqui agora Põe tudo aqui Nossa, mas tá líquida, fubá do céu Tô com medo mesmo Tomar que funcione esse bolo Dá uma água Depois disso A mulher falou que é pra você pegar Mais um pouco de requeijão Dá, empurra o dedo mesmo Dá uma jogada em alguns lugares do bolo aqui Só que tipo assim Vai ser a surpresa, né Como se fosse um recheio Colocar pouquinho, porque, né Porque o requeijão tá caríssimo Só se umas pelotinhas, assim Em meio ao bolo Se você estiver fazendo Sabe que vai vir visita da sua casa Do lado direito você põe a requeijão Do lado esquerdo você deixa seco E é esse lado que você vai cortar E servir pras bonitas Você vai falar assim Nossa, mas o seu parece que tá diferente do meu Você fala, lógico O recheio é só a dona que merece Abra a boca, Royal E agora, Fubá Nós vamos levar ali no forno No forno no talo Vamos levar ali no forno por 40 minutos E já volto para eu experimentar, Fubá Espera aí E olha o nosso bolo Que aspecto bonito que ele tá, Fubá do céu Quer dizer, tá bonito por fora, né Depois do último bolo que eu fiz aqui Eu tô com trauma, Fubá do céu Tô com medo Porque não tem aquele ditado que diz Por fora, Bela Viola Por dentro, pão bolorento Eu tô com medo que meu bolo tá bolo bolorento Bom, vamos partir ele para o Brasil Eu não vou desenformar, Fubá Porque esse bolo não é de desenformar, né Vamos partir ele para o Brasil Lembrando que eu deixei ele 40 minutos Volto no forno E depois eu deixei ele esfriando Lá dentro do forno mesmo, Fubá Para acabar de chegar Ai, meu Deus do céu Vamos ver se vai desenformar Meu Deus do céu Ai, deixa eu mostrar aqui para vocês Mas, gente Olha lá que bonito Mas tá juntando água na minha boca Só de ver Vamos experimentar, Fubá Só para nós saber que sabor tem isso aqui Espera aí Gente, que bolo gostoso Fica bem molhadinho por dentro Eu prefiro bolo seco Mas esse aqui tá gostoso Que delícia, deliciosa Olha, isso aqui com golinho de chá, querida Vai que vai Olha lá Achei um pedaço do requeijão aqui Ai, deixa eu morder Hum Isso aqui não é um bolo de milho, querida Isso aqui é um delírio Meu Deus, que gostoso E olha, Fubá Porque eu não sou muito gostado dos bolos Que é meio cremosinho por dentro Mas esse daqui, querida Tá um primor Ai, que delícia Hum Gente, que bolo gostoso Pelo amor de Deus E esse é o vídeo de hoje então, gente Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que tenham juntado um cargueiro de lombriga na sua barriga E se você fizer Posta a foto do Instagram E me marque Clique lá Marcar pessoas Ai você me marca Que eu vou lá e dá coraçãozinho no bolo do C Gente Vocês precisam fazer esse bolo aqui Faça e depois você me conta, boba Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos de C Dê uma olhada Como quem não quer nada Tá forrado de receita, Fubá Dê uma olhadinha Pra esse frio A gente precisa comer as coisas, né Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir E assistir um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do Céu Que se um dia seu bolo desanda No outro dia ele acontece Tchau Até o próximo vídeo